Agora, quando você não está na tela dos telefonellam, você vai fazer a tinta fixa do meu canal, da tinta fixa do meu canal. Você vai forçar o ac wallet de casa, que você vai fazer isso aqui. E aí... Com certeza... Agora, você não vai fazer isso aqui. na época se eu não fiz a very good corom a gente com a gente com a gente com a gente israel você handedido aqui em ver o que eu trido aqui em ver o frio E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ok ok eu não vou falar com a gente não vai ficar com a gente não vai ficar com a gente não E aí, vamos lá, vamos lá. não 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 E aí E aí E aí E aí Agora eu vou fazer uma página de Junk Fire. Vou fazer uma página de Junk Fire. Agora eu vou fazer uma página de Junk Fire. Instagram é o barrigu net. Tiktok é o barrigu net. Facebook é o barrigu net. Threads é o barrigu net. Se inscreva no canal e inscreva no canal. Até a próxima? Tchau. Nunca Grazi. Tem uma página de Junk Fire. Tchau. Tratou a próxima? Toda. Tchau. Obrigado.